Tá valendo? Salve, salve galera, aqui eu vos falo a ser o mesmo MC Chaveirinho Hoje eu tô aqui no estúdio Made in Favela Com meu mano DJ Deng Venhamos gravar uma pancada que vai sair com o clipe agora no mês de janeiro E tamo gravando outra É que nós é Especialista em roubar carro forte Os que enquadram os caixas eletrônicos Viciado em conta malote O resumo é assim, ó, ó Dá ideia, transfere pra poste Acelera pro litoral norte Nós escondemos lá em Caraguai Dois dias depois nós vamos pra Nova York Especialista em trafica à vista É varar digital, tem nada assim nisso Confiante no túnel igual é o chapo E quem cavucou tá assim com o dedo Inteligente igual o JJ Minha vida é um teste de sobrevivência Eu que nem ligava pra moda Aqui em Nova York é mó exigência Tive que me adequar no inglês Fazer faculdade de direito Pra não chamar atenção nem poder da brecha E depois eu poder nadar no dinheiro Minha filha, minha patroa, tá tudo bem O nosso divórcio fez parte do golpe Mas daqui dois anos eu tô tudo no Brasil Compra tudo em boneca e as roupas de shopping Sei que o dinheiro não compra, morra Saudade machuca pra caralho Tive que me adequar nessa porra Pra dar o melhor pra minha família Nós é especialista em abrir carro forte Viciado em conta malote Os moleque estourou, foi no norte DJ Dengue não conta com a sorte Chaveirinho contando malote O bonde pesado, o litoral norte Tá ligado pesado as ideias A pancada chaveiro na rima destravada Eu tô no estúdio favela, ninguém amarela DJ Dengue meu parceiro E você tá vendo o vídeo, compartilha Tá ligado que é nóis aí, companheiro Tá ligado é 2018 Os moleque não marca, bis toito Vamos estourar logo 50 músicas DJ Dengue, tá ligado é nóis Tá ligado é nóis Mas eu sou E aí O que é isso?